Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe como usar must, mustn't e needn't? Usamos must quando é necessário fazer algo. Exemplo. Don't tell anybody what I said. You must keep it a secret. Não diga a ninguém o que eu te disse. Você precisa manter isso em segredo. We haven't got much time. We must hurry. Nós não temos muito tempo. Nós precisamos nos apressar. Usamos mustn't quando não podemos fazer algo. Por exemplo. You must keep it a secret. You mustn't tell anybody else. Você precisa manter isso em segredo. Você não pode contar para ninguém. You must be very quiet. You mustn't make a noise. Você precisa ficar bem quieto. Você não pode fazer barulho. Usamos needn't quando não precisamos fazer algo. You can come with me if you like, but you needn't come if you don't want to. Você pode vir comigo se você quiser, mas você não precisa vir se você não quiser. We've got plenty of time. We needn't hurry. Nós temos muito tempo. Nós não precisamos nos apressar. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhores em Inglês. E nos siga no Instagram Melhores em Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço. And see you next class. E aí E aí E aí E aí